Tô aqui numa pracinha, vim dar uma voltinha com meu neto, com Murilo E com as meninas, né? Minha filha e a mãe de Murilo E a gente tá nessa manhã aqui aproveitando o solzinho O Santiago já tá bem quente, viu gente? Bem quente Ainda bem que de manhã, assim, de madrugada dá uma esfriadinha Pra aliviar a vida da gente, mas de tarde e de noite tá bem quente Aí a gente quando dá de manhã, assim, que tá um solzinho legal, assim Um ventinho gostoso, a gente saiu pra dar uma voltinha com o Murilo Ele fica agitado, né? Dentro de casa Esse período de férias E eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês Esse local aqui, isso aqui é uma avenida bem grande E ela é dividida Olha, tem casas lá do outro lado Casas desse lado E tem uma pracinha no meio Ela é dividida Todinha de parque Ela é enorme, gente Tem uma extensão enorme essa avenida aqui Aqui de frente Onde tem essa placa aqui grande Vou aproximar vocês aí Aqui, ó Unibark, tá vendo? Isso aqui é o supermercado Tem desse outro lado E bem aqui de frente tem Vários casas e tem essas pracinhas Vários parquinhos A gente parou nesse aqui Mas No trajeto dessa avenida Tem bastante, bastante parques Olha, o Murilo tá ali Brincando, tá vendo? Eu fico sempre de olho, né? Porque a criança já não pode tirar o olho E agora de manhã fica bem tranquilo De manhã ele Na verdade ele tá brincando sozinho Porque o pessoal não vem, né? Acha muito quente Então se for mais tarde No período da tarde É que o pessoal vem Só que eu acho que a tarde é mais quente ainda Eu prefiro sair de manhã aqui É mais fresquinho do que a tarde No verão de Santiago Porque O Chile, todo mundo sabe Que o Chile é bastante frio, né? Mas quando chega no verão Passa como se Dezembro, janeiro e fevereiro São muito quentes Murilo Olha aí, ó Tá brincando de boa, tá vendo? Mesmo sozinho Pessoal passeando com os cachorros O pessoal aqui é muito ligado em cachorro Olha, aqui ficaram As casas de frente Essas casas dessa avenida Minha mãe sempre fala que Minha mãe tem que cuidar da mochila Tô cuidando da mochila Tá preocupado com a mochila? Olha Sim, mas eu deixei ela no banquinho Tá guardado Tá, vovô Tá, vovô vai pra lá olhar Vai brincar Continui brincando Que vovô vai lá olhar Tá certo? Ele é bem preocupado, gente Com as coisas dele Ele é bem orientado Pra sempre cuidar bem Das coisinhas dele E tá certo, né? A mãe dele orienta muito ele Nesse sentido E eu acho certo Porque tem criança Que não dá valor a nada, né? Mas ele deixou aqui Olha, a mochilinha dele As coisinhas dele O boné E o óculos escuro, gente Aí Ele fica com cuidado Não quer que eu saia de perto Pra Tomar conta Enquanto isso O bonitão fica lá brincando, né? A vontade A mãe dele saiu Pra dar uma caminhadinha Com a minha filha Porque como eu disse a vocês Essa avenida é muito grande Bem extensa Então elas caminham Bastante Bastante mesmo Vão até perto do final da avenida Nem no final Porque é tão grande Que é complicado ir até o final Mas elas vão bem distante O máximo que podem Depois voltam Aí já é uma caminhada boa, né? Pra durante o dia E eu com a minha perna Como eu não aguento muito Caminhar Por conta do meu joelho Aí eu venho E me sento aqui E fico olhando ele brincar E da minha casa pra cá É mais ou menos Uns 10 minutos de caminhada Ou acho que menos Uns 7 a 8 minutos Não chega a 10 não Mas já é uma caminhadinha Pra mim, né? Pra mim eu já acho Que já tá valendo Melhor do que ficar Só parada, né gente? Mas é muito legal Esse lugar aqui É muito legal Muito bom Muito bom mesmo Muito bom As pessoas aproveitam Pra caminhar Outros Pra correr Tem ali Mais na frente ali Tem Tem aquelas maquinazinhas De fazer exercício Dos idosos Fazer exercício Então tem assim Tanto parquinho Pra crianças Como vários Vários aparelhos Pra exercício Pra adultos É muito legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu queria só mostrar Pra vocês É um videozinho curto Só pra mostrar Essa partezinha Aqui do parque E eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu joinha Não sai sem deixar O seu joinha Se você não faz parte Desse canal ainda Vem fazer parte Da família Obrigácias Eu agradeço Pela presença De cada um de vocês Dos que são inscritos Daqueles que só vêm Visitam de vez em quando Mas mesmo assim Eu agradeço Porque a gente faz Um vídeo simples A gente faz um vídeo Com muito carinho Com muito amor Pra vocês Tá certo Eu sempre estou gravando Alguma coisinha Aqui do Chile E eu espero Que vocês Deixem aí também O seu comentário E hasta luego Obrig gracias Besitos desde Chile Tchau pessoal